Ora meus amigos, então vamos começar aqui na nossa tarde romântica. Vamos a uma música romântica. Tudo aí a garredindinha vai lá, vai lá. Ora! Imaginem que você quisesse de mim, um barato só de prazer, um barato só de prazer. Tudo que você me falou agora no meu coração, meu coragem e sedução, ou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você, o que não pode ser. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão, na hora que você quiser, o que eu vou. Vamos lá! Um beijo puro e um beijinho, um sonho por sonho, carinhos por amor. Paixão por paixão, um beijo puro e um beijo, sonho por sonho, carinhos por amor. Paixão por paixão, paixão. aplicILLando am 법, com a solidão, totvem um beijo, sonho por sonho, carinhos por amar. Amor. 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 Eu imaginei que você quisesse de mim Uma vida só de prazer Uma coisa perda Tudo que você me falou no meu coração Loucura cheia de sedução Sou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu sinto em você O que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você quiser Eu gosto Um beijo, um beijo Um sonho por sonho Um carinho, um esponho, um amor Paixão por paixão Um beijo, um beijo Um sonho por sonho Um carinho, um esponho, um amor Paixão por paixão Um sonho por sonho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo por beijo. Muito obrigado. Vamos continuar. Beijinhos, Cristina. E o pessoal da curva, a lenha. Eu sei que não é fácil Mas você é alguém que a gente ama Mas também não vale a pena Eu sei que a gente não dá no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele sofre baixo e freio Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele sofre baixo e freio As minhas confitas Tenho saudades vossas E Luísa, esta é para ti Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também não dá no coração Mas também não dá no coração E quem não dá no coração E quem não dá no coração Eu sei que a gente não dá no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele sofre baixo e freio Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele sofre baixo e freio Chora não beber Chora não beber Eu sei Isso E a gente ama E a gente não amar no coração E a gente tem razão E a gente não tem razão E a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele sofre baixo e freio Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só me faz chocê Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só me faz chocê Chora não, bebê Chora não, chora não Chora não, bebê Chora não, bebê Quando passas por mim, meu coração chama Bem, bebê, não me ama, quero te enamorar Esse amor do meu jardim, estou apaixonado Dá-me carinho, dá-me beijos, fica do meu lado Meu coração faz-te um pouco muito bem E por fazer o teu amor A minha vida já não tem mais jeito Faz-te um pouco muito bem Faz-te um pouco muito bem E por fazer o teu amor A minha vida já não tem mais jeito Faz-te um pouco muito bem Faz-te um pouco muito bem Faz-te um pouco muito bem A minha vida já não tem mais jeito E por fazer o teu amor A minha vida já não tem mais jeito Que é do meu lado Meu coração faz tudo, tudo, tudo bem E vou fazer sem teu amor É que indivíduo já não tem mais jeito Faz tanta falta ao meu amor Meu coração faz tudo, tudo, tudo bem E vou fazer sem teu calor É minha vida já não tem mais jeito Faz tanta falta ao teu amor Quando passas por mim meu coração chama É minha vida já não quer, tudo bem É a flor do meu, já que estou apaixonado Dá-me carinho, dá-me beijos, tudo do meu lado Meu coração faz tudo, tudo bem É que indivíduo já não tem mais jeito Faz tanta falta ao teu amor Meu coração faz tudo, tudo bem Eu tenho, tenho lá uma tia É a tia Sabi Então vamos mandar um beijinho para a tia Sabi Está aqui uma menina que tem família também no Faralhão Faralhão City Faralhão City Vá lá Mal te fiz eu Não entendo Não entendo que não falas Miras a cara Cada vez que passas um chute aqui Não entendo que esse dinheiro Vem que espalha Quando passas um chute aqui Quando passas um chute aqui Que o ser que este amor foi O homem que te crie Que te amado e que deixaste Diz-me Fala Um favor Que mal te fizeram De me deixar-se com um patrado O mundo pode coisar O que chegaram-te imitado Nosso amor Que mal te fizeram Para depois de eliminar-se a vida O que chegaram-te imitado Ainda Quando chegam-te imitado O que me deixou Não entendo que o ser O que mais o amor Que mal te fizeram Eu Vamos lá Música Cada vez que estás junto a mim não entendo O que é esse veneno? Porém os pais Vem outras conversas sobre-te e porquê E sempre estás branco Por uma hora que eu queria que eu não me deixaste isto Fala-te por favor Eu não te fizer De me deitar-se como um parrado Com o meu amor ou o outro e cálculo Não te gostava de contar o meu amor Eu não te fizer Cada vez que estás junto a vida Cada vez que estás junto a vida Não te gostava de contar o meu amor Não te deixou Não é seu poder E já me morreu E já me morreu E já me morreu E já me morreu Porquê Eu sempre estou no amor Por uma hora que eu queria que eu não me deixaste isto Fala-te por favor Que mal te fizer De me deitar-se como um parrado Com o meu amor ou o pobre coitado Não te gostava de contar o meu amor Não é seu poder Que mal te fizer De me deitar-se como um parrado Com o meu amor ou o outro e cálculo Que mal te fiz eu, para me deitar-se com um barrado O bom e o bom e o pobre doitado Não te gostava, tenho dado o nosso amor Que mal te fiz eu, para me deitar-se com cada vida O que querendo-te com cada vida Não te gostava, tenho adeus e até me deixou Peço por Deus, mesmo que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Agora meus amigos temos uma menina que faz anos hoje que é a Amelita Vamos-lhe cantar os parabéns Obrigado por o David aqui passar a tarde connosco Sim senhor, boa escolha, assim está bem Vamos lá então Vamos lá Parabéns a você É esta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de ver Tantam as tuas almas para determinar vida Uma salva de famas que tenha tudo Minha filha e portai Tenho muita saúde E amigos também Parabéns Oh Anitta, não estejas emocionada? Bom ano Anitta, não estejas emocionada? Um beijinho muito grande Vamos lá, hein? Ai, ué! Amém, ué! E agora, mulher amixosa, mulher tem canção Aí vem no rosa, rosa, aí vem no estrela, estrela Aí vem por causa dela, aí vem com a cabeça Aí vem no rosa, rosa, aí vem no estrela, estrela Aí vem por causa dela, aí vem com a cabeça Aí vem no rosa, rosa, aí vem no rosa Aí vem, eu tentei, é curável com o coração Acho sem saber mais o que fazer Só se controlar, é de pensar Aí vem com o rosa, rosa E agora, mulher amixosa, mulher tem canção Aí vem no rosa, rosa, aí vem no rosa, rosa Aí vê por causa dela, aí vê por minha cabeça, aí vê nunca se torne, aí vê estregue, estregue, aí vê por causa dela, aí vê por minha cabeça. Música 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 Incrível a fazer demais por você Diz que não precisa a cada vez de canto Uma canção a mais pra você Deixei de ser assim, prazer de coração Uma canteira não precisa Deixei de ser assim, prazer de coração Uma canteira não precisa Oh Kina, deixa aqui o link Para o pessoal carregar e ir lá dinheiro direto Oh Kina, deixa aqui o link Incrível a fazer demais por você Diz que não precisa a cada vez de canto Uma canção a mais pra você Deixei de ser assim, prazer de coração Uma canteira não precisa Ah, 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 ah Deixei de ser assim, prazer de coração Uma canteira não precisa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vou dizer isso que não precisa Ah, 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 ah Viver sonhando tanto Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Deixei de ser assim, prazer de coração Uma canteira não precisa Ah, 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 ah Deixei de ser assim, prazer de coração Uma canteira não precisa Ah, 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 ah Epa! Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Mas tem que ser assim, você de coração, não diga não precisa Tem que ser assim, é seu em coração, não diga não precisa Tem que ser assim, você de coração, não diga não precisa Tem que ser assim, você de coração, não diga não precisa Tem que ser assim, você de coração, não diga não precisa Tem que ser assim, você de coração, não diga não precisa Não precisa! Precisa ou não precisa? Precisa sim! Olha, agora eu vou precisar de um creme d'água. Olha, agora eu vou precisar de um creme d'água. Olha, agora eu vou precisar de um creme d'água. Olha, agora eu vou precisar de um creme d'água. Olha, agora eu vou precisar de um creme d'água. Olha, agora eu vou precisar de um creme d'água. Olha, agora eu vou precisar de um creme d'água. Mais nada me dá de um creme d'água. Mais nada me dá de um creme d'água. Olha, agora eu vou precisar de um creme d'água. Mais nada me dá 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 de um creme d'água. E quem é querido não está dentro de mim com o meu coração Quando sempre me apena e acho que a senha me salta na mão Longe na carreira, onde é que está a vida mais? Longe na carreira, onde é que está a vida mais? E quem é querido não está dentro de mim com o meu coração Quando sempre me apena e acho que a senha me salta na mão Longe na carreira, onde é que está a vida mais? Longe na carreira, onde é que está a vida mais? Longe na carreira, onde é que está a vida mais? O meu coração Pois é que eu venho Acho que a sangue é salva-me Pois na cada luta Nesta vida vai Mais nada me dá A vida que o filho deve ser verdade Mais nada me dá Pica do seto me dá Para esta pica do seto! Muito obrigado! E então vamos a mais uma! Bora aí! Música 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 M SCENSA Música 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 Alguém tá a dançar aí? Bora! Sim, sabes que tem hora dormir a bater Vem, vem, vai, 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 vai Vem, 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 vai, 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 vai Pode S conquistar aí, justo Hum, da canção A gente fala A Angelsube A penis Respira o que eu anderesi Respira o que eu absorci E quant a lei é meu mirar Sobre o que euありがとうございました Amém. 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 Obrigado. 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 O que passa o meu Se não tem o amor O que passa o meu E João, meu Deus Amado é que ele Vem que eu brinquei O amor de Deus A espinha do meu coração Eu não mereço Eu não mereço Vamos ao criado Falar de canhão Não precisa para E a puxação Eu não mereço Eu não mereço Epa! Eu não perdí Se não tem o amor Vem que eu brinquei Eu não mereço O que faço eu se não ganho o meu regi O que faço eu se não ganho o meu regi O que faço eu se não ganho o meu regi Eu não mereço, eu não mereço Foi muito fioso, velho de canilão Camiseta, palaião, chachão Eu não mereço, eu não mereço O que faço eu, se não ganho o teu carinho O que faço eu, se não ganho o teu beijinho O que faço eu, se não ganho o teu carinho O que faço eu, se não ganho o teu carinho Me diz porquê, pelo amor de Deus Sabes que é mal de meu coração Eu não mereço, eu não mereço Foi muito fioso, velho de canilão Na visita, palaião, chachão Eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço O que faço eu, se não ganho o teu carinho O que faço eu, se não ganho o teu carinho O que faço eu, se não ganho o teu beijinho O que faço eu, se não ganho o teu carinho O que faço eu, se não ganho o teu carinho O que faço eu, se não ganho o teu carinho O que faço eu, se não ganho o teu carinho Eu não mereço, eu não mereço O que faço eu se não perco, meu carinho O que faço eu se não tenho o teu beijinho O que faço eu se não me dando aonde me encontrar O que faço eu, o queijo é onde veio a maior Me diz porque, pelo amor de Deus A respiração do meu coração eu não mereço Eu não mereço O que faço eu, o queijo é onde eu preciso Vai lá e já já Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Obrigado. 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 Agora vamos aqui a uma romântica, vá lá. Olha, senhora... Cuidado com a sua mala, que não rouba a mala. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa mistura de saudade e dor É o preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo a frente de você Lá vou me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Vida minha! Muito obrigado! Cuidado com a mala Já são cinco Mais uma Então vamos a só mais uma Que antes do intervalinho Vá lá! Tá cheio de trofuso! Que antes do intervalinho 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal